Olá a todos. Para colocar as coisas em perspectiva, eu sou aquele que vem lhe trazer informação. Eu, por um acaso, sempre fui o melhor em matemática, no colegial, no ensino fundamental, tenho evidências sobre isso. Eu fui o melhor na faculdade, até o momento que eu percebi que meu professor não sabia o que estava fazendo. Desde então que eu virei as costas para ele, enquanto ele dava aula para mais três ou babacas, hoje eu dou aula para mais 17.758 pessoas. Aqui a gente trata de ciência, não tem blá 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 blá, por isso que essa chega, por isso que essa chega. Nós somos a falha no sistema. Nós vamos quebrar vocês. Não adianta eu ficar chorando, mimimi, blá 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 blá. Aqui é Science, Bitch, Cinturão de Van Halen, descoberto em 1958 por James Van Halen. E não, não é aquela bandinha chamada Van Halen, beleza? Van Halen, Halen. Parece, mas não é. Pois ele descobre que nós somos cercados por camadas energéticas. A primeira delas foi composta por prótons, ela não é muito importante para nós, mas eu garanto que já não daria para passar por elas. Teoricamente é 5.000 km de altura. Já a outra camada, formada por elétrons, de 15 a 20.000 km de altura. Tudo isso descrito na ciência, tem aí o Wikipédia para qualquer retardado que não tem um livro em casa, não sabe fazer uma pesquisa. Está aí a porra do Wikipédia para você, meu filho. O Cinturão de Van Halen é composto de duas camadas. A primeira, então, de prótons e a segunda de centenas de milhares de elétron-volt. Eletron-volt. O que é um elétron-volt, hein? Que porra é essa? Bom, quando você tem elétrons suficientes para formar uma corrente elétrica, Então, a gente chama de um elétron-volt. Sua tomada, por exemplo, pode ser de 110 volts, dependente, se você mora aqui em São Paulo, ou 220 volts, se você mora em outras cidades que tem esse tipo de corrente. Segunda camada, então, do Van Halen, tem de 100.000 volts, o equivalente, a 999.999 volts. Existe um motivo por que o Sol passa por cima da nossa cabeça e não nos torra. Não viramos micro-ondas, né? Pipoca no micro-ondas. Porque essa camada poderosíssima de energia destrói a radiação, fragmenta, exatamente, tornando luz aos nossos olhos, tornando calor aos nossos olhos, que é o infravermelho. Também tem o ultravioleta, que é um pouco acima da luz, nem todos conseguem captar. O Sol também passa. Esse cientista, ele não é muito famoso, né? As pessoas não ouvem muito falar sobre o James Van Halen. É o simples motivo de que ele detona a porra da NASA. Mas nem quem acredita, pior das conspirações, defende a NASA. Sabe por quê? Porque existe essa camada energética. Porque eles nunca explicaram por que passaram. Hã? Nunca irão explicar como eles passaram por quase um milhão de volts. Tenta lá, boa sorte, cachoeira. Aqui é Science, bitch. I am the one, 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 the one.